Pessoal, hoje eu vou abrir essas três LOLs pra comparar pra vocês, olha que legal E essas LOLs estão cada vez maiores e mais incríveis, porque olha, é a confete pop, você pode ver que é mais alta Aí aqui já fizeram um negócio bem, olha aí galera, então, essas estão evoluindo muito essas LOLs, galera Olha que essa LOL, ela vem tipo dentro de um pijama, olha isso galera Então eu vou mostrar pra vocês a evolução das LOLs, produção, então vem galera, mas produção, qual que começa a abrir? Qual que começa pelas primeiras, pelas de bola, né? Tá, essa daqui Tem um som de fundo aqui, é um bebê Tá gente É o Benjamim, galera, tem um vídeo meu falando do Benjamim Olha, já tô vendo a dica Ui, tá fugindo, vai ficar na mesa, não é pra fugir não Ai, que legal, é uma bomba glitterosa, mas glitter, uma bomba de glitter, galera Afinal, as LOLs são de glitter, né? Então tem que ter uma bomba de glitter E essa LOL aí, glam glitter, é o que, Sofia? É da série 1 Da série 2 Uma da série 2 Da série 2 Eu acho que da série 1 é a glitter Bebê Mostra a que você tem da série 1 que é glitter Aqui Então deixa ela aí em cima Vou pegar a coroa Aqui, pessoal, é essa aqui Essa é da série 1, ela é glitter Ai, gente, ela ficou em pé, primeira vez que ela me obedece Ela nunca fica em pé, gente Quando eu coloco ela Aqui os adesivos com glitter, galera Os adesivos normais não são assim Quando vier os adesivos aqui, eu mostro pra vocês Ai, gente, olha que lindo, sei lá, o que veio Ai, olha que lindo, tô vendo uma surpresinha, mãe E a nossa bola é preta Qual é a rara, é a bola preta ou a bola branca? Eu acho que é a bola Eu acho que é a bola branca Eu acho que é a bola preta Bebê, não chora, amor Olha que mamadeira linda Ela tem tipo uma corzinha neon, né, mãe? É Ai, que linda Olha aqui mais uma LOL na nossa camada E essa aqui também Mais uma outra LOL Agora Ai Tá difícil de abrir essa camada Porque é bem em cima da Da coisa da bola Eu vou abrir por baixo essa camada Gente, abrir LOL é muito difícil Com uma foto do dia, essas LOLs vem pra não serem abertas Cadê? Aqui Agora tem que ser os sapatinhos Ui, sapatinhos fujones Ai, gente É igual os sapatinhos Mami Olha esses sapatinhos aqui Não são iguais, só mudam a cor É Verdade Por isso que eu falei assim Uau É igual da Dessa LOL aqui, gente É essa aqui, ó Nossa vampira A gente tem uma vampira Olha aqui, galera E A moça aqui caiu Ela teve um desmaio Cadê? O zíper Olha, gente O zíper da última camada É bem pequeno Ai Eu acho que é da bola preta Que é rara Não sei Aqui, ó Já veio até abrindo Deixa eu ver aqui Deve ter a roupa É a roupinha Ai, a roupa dela é muito linda Mãe Tem tipo um cinto Que lindo Tá vendo? Ai, a roupa mais linda do mundo Agora não tem mais nenhuma coisa Então, comeu Vocês vão não ver Aqui o guia do colecionador Que vem Deixa eu abrir pra vocês E eu já sei quem eu tirei Mas eu não vou falar pra vocês Mas eu já sei quem eu tirei Mãe Pela roupa dá pra saber, né? Eu ainda não sei Porque eu não tô vendo a roupa dela Ah, é Essa aqui, ó E ela tem um diamante, Sofia O diamante é o que? A neon queen não sei o que Deixa eu ver Eu sei Quando tem diamante É fabulosa Fabulosa quer dizer popular Ela é uma popular Não é normal Então deixa eu Peraí o óculos Ai, mãe Tudo dela é tão bonito Que lindo Olha Eu vou tirar esse lixo da mesa Que não dá pra saber coisa Bem, pessoal Já vesti ela E finalmente as LOLs quiseram ficar do meu lado E resolver ficar em pé Porque eu nunca consigo colocar uma LOL em pé Então eu vou colocar ela aqui do ladinho Junto com a da série dela Não é da série dela, né? Mas eu vou abrir a nossa próxima Compete Pop Vamos começar? Ou eu abro essa, produção? Não, abre essa aí, né? Porque aí a última que é a nova É Não é a evolução da LOL Então a gente tem que mostrar a evolução da Lens Eu... Essa, gente, veio depois da Compete Pop Mas eu abri ela primeiro Porque ela é como se fosse a série 2 das LOLs Só que com glitter Né, produção? Sim Por isso que eu abri ela primeiro Porque ela é como se fosse a série 2 da LOLs Por quê? Ah não Eu ia falar que era rara, mãe Tá doida pra tirar uma rara, né? Aham Eu tô tão doida pra tirar uma rara Que eu tô até imaginando Ela é uma menina dorminhoca Tá igualzinha a mim, né? Hoje eu não queria acordar, pessoal Né, mãe? Queria ficar lá dormindo Ai, eu adoro Ah, não, não é rara Ela é pink Pink é uma cor que eu gosto muito, né, produção? Aqui os stickers Ah, galera, eu falei aqui, ó Com pareção Fugitiva Aqui, galera, tão vendo? Que um tem glitter de outro, não Então, Paula, volta aqui Por favor Que assim Eu preciso de você Aqui do vídeo Não lá do outro lado do mundo Ai, querida, beleza Ai, que difícil Gente, como vocês acabaram Essas LOLs não vem pra ser Essas LOLs vai ser abertas E aí, finalmente Ai, olha, gente É de gatinho a tatuagem Gente, é de gatinho a tatuagem Linda Linda Mas essa LOL confete É bem fujona, hein? Realmente Até a tatuagem tá querendo ir Deixa eu tirar Vamos começar com o nosso primeiro tapotinho Olha, essa LOLs a gente observa Que ela já tem Já tá se aproximando da cápsula, né? É É diferente Ela já é bem diferente Então, as LOLs hoje estão fujona Deixa eu tirar as coisas aqui De cima da minha É uma... Eu acho que eu sei que o LOL tirei Eu acho que eu sei É uma LOL que eu queria Só que eu não sei se ela é rara Mas eu sei que é uma LOL que eu queria Só por causa da máscara, gente Por que tem uma LOL de pop? Porque eu me lembro Para além de LOL confete pop Eu tenho essas duas LOL confete pop Essa é da série nova E essa é da série número 1 E elas são do mesmo grupo, galera Que pena que a seta não é também Ai, é que bonita Agora eu tenho a pessoa Tô certeza que é ela Olha, gente, sapotinhos Ah Eu tô tirando isso aqui, galera E ela tem um zíper para você puxar e fazer o pop, né, mãe? Elas são super diferentes Agora é a mamadeirinha E a LOL confete Ela não é que nem a LOL tradicional Que é depois a mamadeira, né, mãe? Você abre o que logo Que você nem sabe o que é Aqui, a mamadeirinha é de leite É uma garrafinha de luxo Você nem sabe o que você vai abrir, né? Se você vai tirar a primeira raça Eu acho que essa LOL Ela é fujona mesmo Já fugiu antes do confete É a que eu queria mesmo É a mesma que eu queria Ou fujona Agora você vai esperar Que você queria fugir, né? Mas eu vou só mostrar Só de mal Eu vou mostrar para o pessoal Primeiro quem você é Ela é Cadê ela? Cadê ela? Essa daqui, galerinha É a que eu queria Eu tenho essa daqui no álbum Agora eu ganhei essa aqui Para quem não sabe Eu tenho o álbum das LOLs E se quiser me acompanhar É só ir lá no vídeo, né, mãe? Sim A gente pode colocar eles nos cards, né? Aham Essas LOLs, gente Ela vem tudo fazer ginástica Agora eu vou vestir ela Ai Ela é muito linda, galera Ai, muito linda mesmo Muito, muito, muito linda Mas muito, muito, muito linda mesmo Gente, eu vi isso LOL Com vestidinho bem rápido Porque os vestidinhos São super facinhos de colocar A máscara de dormir, né? Quem não gosta de dormir, né? Só Por isso a dica, né, mãe? Tem a ver Menina que gosta de dormir Olha, galera Ela com a faixinha Como está ali no guia A faixinha dela está levantada Isso Então, agora vamos para a nossa próxima LOL Deixa eu tirar isso Agora, deixa eu tirar a mesa Aqui, nossa próxima LOL, né? Essa LOL aqui é da série 1, gente Não esqueci de mostrar Aqui, nossa próxima LOL Que é dessa série aqui Se vocês querem ver eu abrindo ela Né? Está aqui nos cards Ou também você pode procurar, né? Aqui no canal Toda LOL Vai rolar no cabelo Agora que a gente pegou a corda de metro Ah, a lupa Está bem rápido, galera Vamos precisar fazer um papi aqui Se eu conseguir abrir bem rápido essa LOL Que tem um zíper de um metro É... A gente vai dar Vamos lá, vamos lá Tentar abrir esse bem rápido Vai, vai, vai Saiu Isso Veio a nossa dica Deixa eu ver qual é a dica Uma seta, mas Ela deve ser alguma coisa do fundo do mar Que é tipo Para baixo No fundo do mar Tem uma setinha para baixo Aí tem uns peixinhos, né? No fundo do mar Para baixo e no fundo do mar Então deve ser uma sereia Uma LOL sereia Pois é Ai, você está vendo aqui O pijaminha dela Da cápsula É azul O dessa LOL aqui foi pink Ai Aqui são esses negocinhos, né? Os papais sempre vêm Aqui os códigos Que é para você Abrir as LOL É... Não Eu sei que não dá A evolução da LOL, né? Que agora a LOL vem com o código Para abrir Agora ela vem com o código Gente, o pijão do carro Olha, mãe, o pijama dela Lindo Gente, a LOL vem com a cabeça A cabecinha dela é bem pequenininha Mas vem dentro desse negócio aqui Uma cabeçona Eu vou tentar o código Que abriu essa daqui, pessoal Quem sabe seja o mesmo, né, mãe? Aqui Não é o mesmo código Vou tentar o coroa mais o fogo Gente, são vários códigos E aqui você vai girando Para aparecer, né? Coroa mais o diamante Diamante Não abriu O trevo Mais o símbolo da paz Aqui Também não é esse código Trevo Mais o emoji Aquele que tem em chique, galera Símbolo da paz Símbolo da paz Mas o coração Símbolo da paz Mas o coração É esse o código E ela tem cabelo roxo Porque quer trazer Meio abertinho, galera Deu pra ver Que ela tem cabelo roxo Ela tem um coque Olha, mãe Ela é tipo uma Ariel Eu vou tirar Os sapatinhos Dela Olha aqui Aqui, gente O sapato dela É uma barbatana E Bom, vamos abrir Nossa primeira surpresa Que veio com ela Lembrando que Essas roupinhas Galera, não são dela Que são as roupinhas Um boné Nossa, o outro nome É a dos Trino Deixa eu tirar O que do colecionador Para mostrar Para vocês Eu acho Eu acho Não sei quem é Gente, se ela é a coisa mais fofa do mundo Não vou mostrar quem é Tá bom aqui Gente, será que é essa Lady Kuti? Eu acho que é ela Deixa eu ver Uau Eu acho que é essa Lady Kuti Porque não tem nenhuma mais de Coque e cabelo roxo Eu acho que é essa Lady Kuti Ai, essa é linda Lady Kuti Mas vamos abrir, né? Para saber mesmo A nossa próxima dica é O símbolo da paz Mas o coração Nossa, você já usou isso É verdade Então, vou colocar o Torevo Torevo Cadê você? Torevo mais Torevo mais o que? O emoji Esse emoji Não sei se dá para ver Agora Ó, não abriu aqui Deixa eu tentar o Torevo Mais o emoji Nesse aqui, galera Aqui Não abriu Então, vou tentar Aqui Abriu Que a gente usou a nuvem e chuva Mais o sol E ele abriu Gente, ela é quase a mesma coisa Com o Pac-Pop, né? Mãe Você não sabe o que vai tirar O sapatinho salta muito Olha, gente Tudo azul Ela deve amar azul Vamos abrir o próximo Nosso É Um Coroa Coroa Mais Diamante Não é esse Fogo Mais Gelo Também não é esse Galera O fogo Mais Ai, gente Eu estou abrindo mesmo Não é esse aqui Que é para eu tentar Vê se pode Uma coisa dessa Produção Eu estou aqui No Mundo da Lua Também não abriu Então quem vai abrir Isso aqui Você abala E o limão Tá Porque a gente Não abriu É a mamadeira Mamadeira azul Também, galera Ela deve amar Azul E aqui vem o nome Mãe Não dá para ver, não É Ai, gente Não dá para ver direito Mas tudo bem Mas em algum lugar Esse aqui, galera Vamos tentar Agora o fogo Fogo Mais O gelo Também não abriu Então é a coroa Oromazô Diamante Diamante Abriu E esse eu acho Que é a roupinha Não é, pessoal? Você lembra? Ai, gente Eu vou vestir ela E eu já volto Para vocês Né? Sim Tchau Olha ela Ela vestida É a coisa mais Fofa do mundo Ela não é fofa Ela não é fofa Ai, ela gosta Um, dois, três Ela é uma surpresa Essa é a minha coleção de Ela é uma surpresa Eu tenho mais A coisa mais Fofuxa do mundo Não ficou E eu acho Que ela vai Para o colégio Né, mãe? Sim Essa aqui Da série 1 Aí eu vou Loir O prato LoL Confete Depois Aqui O cista Depois Nossa Big LoL Depois Veio a LoL Depois Veio a LoL Glitter Depois Veio essa LoL Aqui, galera As nossas LoL Glitter São essas duas Por que que eu trouxe A nossa LoL Série 1, galera? Porque a nossa LoL Série 1 Ela foi inspirada Nessas LoL Glitter, galera As LoL Glitters São as LoL da Série 1 Que você pode clicar Só que com o Glitter Elas ficam bem mais bonitinhas Então a gente tem Aqui a nossa Vampira Da Cápsula E nossa Estudante, né, mãe? Ela deve ser uma estudante Acho que ela é do time De... Que o nome é? Líder de Tocida Líder de Tocida Isso Então A gente tem essa aqui, né? Que é bem... Uh! E a gente tirou duas de Coque, produção Que legal Eba! Só que uma vez dentro de uma cápsula É tipo... Então Esse foi o vídeo, galera E... Vocês lembram da minha franja, galera? Olha aqui quem está aqui Comentem nos comentários Se vocês lembram Do meu primeiro vídeo Com a minha franja Olha aqui, galera A franja Olha o tamanho Vocês lembram da minha franjinha A coisa mais linda Então Esse foi o vídeo E... Tchau, tchau Com beijinhos de sereia Uh! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau